Learn and play! Allah abu'a ta'ala! Haye, bina! Observação A recomendação a respeito da memorização do Alcorão Que ela seja feita de acordo com a forma que os sahabas Companheiros do profeta Muhammad Que a paz e as pensões Allah sejam com ele Fizeram todos os dias dez versículos Juntamente com a leitura de uma explicação resumida